Gisele Lemos, Camil Santos e Ana de Lima Escute essa história Não esperava essa facada no peito Você saindo com aquele sujeito Jogou no lixo sem motivo nosso amor Pior de tudo foi ouvir de você Que já faz tempo que tentou me dizer Mas não achava jeito pra não me fazer sofrer Cade, parabéns, você conseguiu Não tem sofrimento, só tem ódio aqui dentro No meu coração Pegue suas coisas Sua preocupação Enfia no meio Enfia no meio Vai na direção que quiser Segue sua vida, mulher Vai pra longe de mim E receba em dobro, receba em dobro Tudo que fez pra mim Ana de Lima Pegue suas coisas Sua preocupação E enfia no meio E enfia no meio Enfia no meio Enfia no meio E vai na direção que quiser Segue sua vida, mulher Vai pra longe de mim E vai pra longe de mim E receba em dobro, receba em dobro E receba em dobro Tudo que fez pra mim Tudo que fez pra mim Eita nóis 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 Eita nóis